Eita nóis! Cida, que alegria estar fazendo esse vídeo contigo aqui no apartamento da Mama com esse imóvel que é essa estante histórica que você conhece tão bem quanto a gente E quem mesmo que tocava viola muito bem, conta pra gente Meu pai, ele tocava, desde quando eu nasci eu vi meu pai tocar viola muito bem Depois ele foi embora e acabou Então ele foi embora, mas ele está aqui presente E nós vamos tocar essa moda dedicada a ele e dedicada a nossa querida Mama Salete Que estávamos ouvindo ali, vamos lá Como é que chama a música mesmo? Chico Mineiro Opa! Música 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 Música